Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, Nem mesmo assim, as fases contigo eu farei, ah, nunca, Quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração, Como eu sepultei, saudade, diga essa moça, por favor, Como foi sincero, meu amor, como adorei, tempos atrás, Saudade, não se esqueça também, de dizer, que você me faz adormecer, Pra que eu viva em paz? Saudade, diga essa moça, por favor, como foi sincero, o meu amor, Como adorei, tempos atrás, saudade, não se esqueça também, De dizer, que você me faz adormecer, pra que eu viva em paz, Aê, Nelson Gonçalves, o cantor romântico do Brasil, Nelson Gonçalves, olha, Se eu fosse cantor, eu queria ter o gazelle meu gostei, que voz linda, não? Dá pro gato, né? Mas, é, é, esse é o seu novo LP, e eu estou recebendo uma informação, Décimo, décimo, quinto, é, 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 você já gravou 115 LPs, 115 LPs, Tem mais de 310 que eu rompo, e por falar, e por falar em paixão, Nelson Gonçalves, é o título do novo LP do grande cantor brasileiro, Eu gostaria que ele cantasse um pedacinho de cabelos cor de prata, Um pedacinho só, vamos lá, vamos lá, capricha aí, vamos lá, pedacinho só, Meus cabelos cor de prata, são beijos de serenata, Vai encontrar? Chega, 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 agora deixa, já que está no meu programa, Não é sempre que você aparece, não é sempre que você, vai de molambu aí, Vai à faixa 3, molambu, vai por mim, molambu, é bom, Onde anda você, filho? Então qual é que você quer? E por falar em saudade, nessa aí, não, mas molambu é bonita? Essa aí é mais, filho. É mais qual, vamos lá, qual é o nome? Onde anda você? Qual é o nome? Onde anda você? Primeira faixa lá do, vamos ver, onde anda você, capricha aí. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse cor, que me deixa um monte de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite. Chega, chega, mas quem quiser vai ter que comprar o LP, calma. Agora pera aí, deixa eu ver aqui como é que tá essa, a última faixa desse lado aí, nada além, nada além. Bota aí. Gera bem, é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor, mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão que eu fiz Chega cá, 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 calma, calma Você não veio aqui nunca, pode ver, a gente explora Ô, Aguinaldo, coloca aí a faixa 4 Por causa de você, do Carlos Jobim, da Dolores Duran Vamos lá, por causa de você É a faixa 4, mesmo lado Ah, você tá vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma destreza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você A sorrir na janela Sorrir e cantar Por causa de você Chega, chega, chega Olha, eu vou mandar comprar esse disco em fita Pra colocar no meu carro, né? Porque são lindas essas músicas Só pra botar musimbo aqui Vira o disco, vira o disco Coloca o mulambo Vai vitrine, vai Vai vitrine, vai Vai vitrine, vai Vai vitrine, vai vitrine Tá bom, ele quer vitrine Vai, dá vitrine pra ele, vai É a faixa 1 do lado 2 Dá vitrine, vamos lá Essa vitrine tá suja aí, né? Rapaz, nem procuro Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Na tua mão Olha pra mim Não fala assim Não vai lá, não Os leveiros a te colorir Embaraçam a minha visão Eu te fiz suspirar de aflição E saiu da sessão Força de rir Já te vejo brincando Gostando em ser Calma, calma, calma Fica empolgado aí Como é que é o orgulho? O orgulho eu não lembro Como é que é o orgulho? Faixa 2, vamos ver Faixa 2 Tudo me mandaste embora Eu irei Mas comigo também Levarei O orgulho eu não Não vai voltar Mesmo que a vida se torne cruel Se transforme no mar A avó Só de ferro Esse trato Não vai voltar O ser Nelson Gonçalves Muito obrigado Parabéns Cada vez melhor Aplauditário de fé Aplaudindo Nelson Gonçalves Que coisa, hein? Que coisa Que coisa Daqui a pouco nós voltamos Depois do comercial Tchau Nelson, muito obrigado Feliz tarde